Vamos lá, pessoal! Continuando o nosso joguinho do curso de JavaScript, aula 80. Estou aqui exatamente do ponto onde nós paramos, criamos as funções. E agora nós precisamos associar essas funções aos devidos eventos. Então nós temos que adicionar os eventos de clique, de keydown e keyup. Então a gente faz isso no document.addEventListener e nós vamos adicionar aqui o evento keydown e chamar aqui a função tecla down. De forma semelhante, nós vamos adicionar um outro evento aqui também no document, só que vai ser o keyup. E nós vamos chamar a função keyup. Para quem não lembra sobre isso daqui, pessoal, deixa eu dar uma rápida explicação. Quando a tecla é liberada, nós vamos definir os valores das variáveis que nós vamos usar na função de movimentação do jogador. Então isso aqui é simplesmente para indicar o sentido da movimentação do jogador. O sentido da movimentação y e o sentido da movimentação x. Se for menos um, ele vai subtrair. Ou seja, ele vai pegar o valor da direção, subtrair e ele vai mover para cima. Se for um, ele vai somar para baixo e para a esquerda e para a direita a mesma coisa. Se for menos um, ele vai subtrair o valor da posição dele, left. E se for mais um, ele vai somar o valor da posição dele, left. Direita. Então a gente intercepta, define essas direções aqui quando a tecla estiver pressionada. E quando ela estiver liberada, ou seja, tecla up, ele define para zero. E como ele vai utilizar isso aqui em multiplicação, todo o valor multiplicado por zero é zero. Então ele para a movimentação. Tecla pressionada, ele movimenta. Tecla liberada, ele para a movimentação. Então nós associamos as funções aos devidos eventos de keydown e keyup. Nós aprendemos, nós falamos sobre isso daqui lá no nosso joguinho de Pong. Se você perdeu, está aqui o card para as aulas do jogo de Pong. Certo? O jogo de Pong foi o segundo jogo que nós fizemos aqui no curso de JavaScript. O primeiro foi o jogo da velha. Tranquilo? Continuando aí agora. Isso aqui ainda não funciona. Veja bem. Vamos abrir aqui, 80. Aqui não adianta eu pressionar que não vai funcionar. Eu só estou definindo as teclas, mas nós ainda não estamos definindo a movimentação do jogador. Mas nós precisamos de uma coisa importante aqui, que é o loop principal do game. Ok? Sem o loop do game, a gente não faz nada. Então nós vamos criar uma função aqui, que nós vamos chamar de game loop. Game loop. Certo? Onde nós iremos trabalhar com o requestAnimationFrame. Você não conhece o requestAnimationFrame? Dá uma olhada no card que eu vou deixar aqui em cima, na aula onde eu mostrei sobre requestAnimationFrame. Então aqui está, nós vamos preparar a função, o game, do loop principal. E precisamos também de uma função que nós chamamos de inicia, onde nós vamos inicializar todos os componentes do nosso game. Ok? Seguindo aquela mesma estrutura dos games que nós vínhamos trabalhando aqui no curso. Então nós vamos precisar adicionar um evento aqui no window, addEventListener, que é o evento de load. Ou seja, quando a página for carregada, ele chama a função inicia, que vai fazer a inicialização dos componentes, das variáveis, certo? Para o game ficar pronto para ser jogado, todo definido e pronto para ser jogado. Então isso aqui, ainda estamos na estrutura principal do game aqui. Ok? Nós precisamos definir toda essa estrutura para depois começar a adicionar a interatividade aqui. Bom, muito bem. Vamos continuar aqui a função de loop. A função de loop, nós vamos ter uma variável aqui, aqui em cima. Eu gosto de definir as variáveis globais, certo? Porque aí elas ficam disponíveis para todo o código. Se eu definir local igual a variável tecla, ela só pode ser usada aqui dentro. Por isso que eu gosto de definir variáveis globais. Eu vou criar uma variável aqui, que eu vou chamar de jogo. E eu vou inicializar a variável jogo aqui, na função inicia, como true. Como true, ou como eu vou iniciar com false. Ok? Que eu quero o jogo parado inicialmente. Quando iniciou o jogo, ele vai estar parado, até que seja clicado no botão jogar. Tá bom? O botão jogar vai definir o jogo como true. E aí a mágica vai funcionar. Então a variável jogo vai servir para isso. Vai ter essa funcionalidade. Nós vamos precisar também de uma variável, que eu vou chamar de frames, frames, para controle do loop principal. Aqui nós vamos usar junto com requestAnimationFrame, certo? Para receber ali o controle do loop principal. Então as primeiras variáveis já definidas, nós podemos começar a dar mais ênfase para o controle de loop, o game loop. E o game loop, ele vai receber os seguintes comandos aqui. Se o jogo for true, ou seja, se o jogo estiver rolando, ele vai chamar aqui as funções de controle. Então vamos colocar aqui, funções de controle. Quais são as funções de controle? Nós vamos criar uma função para controle do jogador, uma função para controle das bombas, uma função para controle do tiro do jogador, certo? Tudo isso vai ser chamado ali se o jogo for true dentro do game loop. Por sua vez, aqui embaixo, nós vamos criar a estrutura de frame do jogo. Então na variável frames, eu vou colocar aqui o requestAnimationFrame, que vai gerar, vai gerir o loop do game, e é uma forma recursiva. Então ele vai chamar aqui game loop, certo? Então o controle de loop principal do game já está criado. Então o que nós podemos fazer aqui já de uma vez? É uma coisa interessante, aproveitando aqui a função game loop. Deixa eu ver. Podemos fazer a movimentação do jogador, ok? Vamos fazer isso. Vamos criar então aqui, function, function, controla, jogador, certo? E aqui nós vamos colocar a função de movimentação do jogador. Então para isso nós vamos precisar criar mais algumas variáveis. Então vamos lá em cima, na nossa área de variável, e nós vamos precisar criar a variável do jogador, que vai receber a associação com o elemento lá da tela, certo? Com esse cara aqui, com essa div, certo? É para controle aqui no código. Vamos precisar criar a variável para velocidade do jogador, nós vamos chamar de vj, a variável para controle da posição do jogador x e posição do jogador y, ok? Vamos precisar dessas variáveis aqui e com elas nós podemos utilizar a função, podemos continuar a função controla jogador. Muito bem. Como é que vai funcionar? Nós vamos definir a posição do jogador através das variáveis. Nós, na verdade, vamos controlar a posição das variáveis, certo? E passar essa posição para o elemento da tela. Toda a movimentação vai ser feita, então, pelas variáveis. Então, posição do jogador y nada mais é do que um incremento, certo? Nós temos que inicializar essas variáveis. Veja bem, antes de utilizar, já que é um incremento, nós precisamos inicializar. Não podemos esquecer, tá certo? Então, vamos criar aqui, inicialização, ini, jogue, ini, jogador, jogador. E aqui nós vamos colocar as inicializações das variáveis do jogador. Então, dir, joga, dir, como é que chama? Dir x, j, dir x jogador, e dir y, j, vou inicializar ambas em zero. Para não inicializar uma em zero e depois a outra em zero, eu posso utilizar essa estrutura. Essa, tá vendo? Eu atribuo zero nessa, que, por sua vez, atribui o mesmo valor àquela ali. Tá bom? Então, é uma forma mais simplista de a gente fazer essa adição. Vamos precisar, pessoal, veja bem, deixa eu comentar aqui, senão a gente tenta executar o código e dar erro. Vamos precisar do tamanho da tela, porque existem telas de tamanho diferente, e nós vamos obter esse tamanho da tela com as funções, com as funções não, com as propriedades, innerWidth e innerHate, lá do objeto window. Então, vamos precisar das variáveis. Vamos criar, então, aqui, variáveis. Eu vou chamar de tela, tela, w, ou melhor, tamanho, né? Para a gente referir a remeter a tamanho. Então, tanTela, w, que é o tamanho da tela, w, horizontal, width, e tanTela, h, que é relacionado ao height, tá bom? Ao tamanho, à altura. Vamos definir essas variáveis aqui. Então, inTela, variáveis de inicialização de tela. Vamos deixar comentado ali, para a gente não se perder ao longo do nosso projeto. A tela, nós vamos colocar aqui. Tela, tela não, tanTela, né? Tan, tanTela, h, recebe window, window, innerHate. Ok. E tanTela, w, que é o width, recebe innerHate. Então, temos ali o tamanho da tela. E vamos precisar posicionar o jogador no meio da tela. Qual que é o meio da tela? Seria tanTela, h e tanTela, w, dividido por 2. Ok. Eu divido esse por 2 e esse por 2, obtenho o meio da tela. Então, vamos posicionar o jogador lá. Ok. Posição jogador, x, recebe tanTela, h, que é o width, h, rate, que é o j, dividido por 2. Vamos definir a velocidade também já do jogador aqui como 5. Se quiser mais rápido, aumenta. Se quiser mais devagar, diminui. E vamos associar o nosso elemento jogue, jogue, cadê aqui, jogue, com o elemento da tela. Então, vou falar aqui, jogue, recebe aqui, document, get, ele, element, by, id, como é que chama o jogador? Aqui, id, nave, jogue. Copia lá, cola aqui. E agora nós vamos posicionar o jogador lá na tela. Então, jogue, style, ponto, top, de acordo com as variáveis de posição do jogador. Aqui, ó. Posição jogador y, mais a unidade de medida. Não podemos esquecer o pixel. E a mesma coisa para o left. Left, só que left recebe posição do jogador x, certo? Mais a unidade de medida, que é o pixel. Então, com essas associações já feitas, nós conseguimos trabalhar aqui com o controle da movimentação do jogador. Mas, como o nosso tempo já estourou, nós vamos deixar para a próxima aula. Então, não é inscrito, se inscreva em nosso canal para não perder mais nenhum vídeo da nossa série. E também do nosso canal. Clique no sininho, clique no joinha e siga o nosso canal nas nossas redes sociais. Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.